Vamo jogar uma de MF agora, pra testar a build lá de Yomos. Fazer o que vocês tanto tem tesão. Build de letalidade da MF, já vem. Nossa, deve ter parecido a... a menina do exorcismo. Deixa eu aumentar ela. Conseguem vela? Não é difícil controlar isso. Não, não. Tá aqui. Tato. Eu vou embora o negócio. Ah, não tem follow-up. É bom sair das cataculas pra dar uma varia. É bom sair das cataculas pra dar uma varia. Aumenta o som. Tá fada esse gank, cara. A música entre nós. É, sim. O gol, né? Ah, eu tentei curar ela, eu roubei o Draco, fiquei sem querer. Ó que é isso. Segurar uma mão é mais difícil que segurar uma arma. De olhos bem abertos. Segurava que ia payout do Varus. Segurava que ia payout do Varus. Tranquilo, eu doido. Esse é meu poder? Tô completamente doido. Os 20% de críticos do MVP, eu nem tô reparando muito nos críticos. Se eu fosse melhor de cena, matava. Quando eu tiver acabado aqui, morrer vai ser a parte de vocês. Caralho. Folha, alma, obviamente. Vou tentar usar o Qzinho. Ah não, apertou a R. Nossa! O Ya soltou no Aralto. No knockback do Aralto. Um inimigo foi eliminado. Os derretes até corações de ferro. Tch. Faça as almas. Tomara que funcione. Aumenta o som. Um inimigo foi eliminado. Que Help! Um inimigo foi de sotaque kyvamor. Seu bless chávão. Eu consegui evitar não querer que isso tenha kettinen 26x. Tá advantages! Hompe que tan sprinca? Um inimigo marro! Ah meu ígach! Sam! Ao ligar até depois... Comigo 8x da caixa. Eu sou uma fechada O seu fechado Ah, beautiful, nossa Foi mentiroso Não pegou, meu Nossa, mas Irelia tá querendo afundar muito hard, cara Que que é isso? Minha nossa senhora Até com medo de vir pra cá Nossa Polícia é muito bom Fazer o que? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Morre Fazer isso com 3z sem smite é um perigo Só uma pessoa Só eu mesmo Pus Me Exatamente Eu nem vi de onde veio esse cego Mas veio Quando eu tiver acabado Quando eu tiver acabado Morrer vai ser a parte Aumenta o som Só vaza Tem que defender lá Irelia não consegue É É É É É Tá com muita alma, cara Tô adorando Tô no topo que o jogo provavelmente vai acabar Mas Mata todo mundo Fiora Meu Deus Meu Deus, ela tá matada Era brinx Agora Agora Serilda? Cadê a Serilda? É melhor Serilda, né? Tem que ser Tem outra opção O meu erro foi ter acreditado na Irelia Maldito Ioniana 140 almas Tá divertido Nem ligo de perder esse jogo Corta até as almas Será que a gente chega a 160? Ah, agora vem os pratos Uh, nice flash Nice elo Vamos Pegar mais almas É, ó Vai chegar a 160 Ou não, porque o menino não dropou a alma Ah, não, 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 não Falta EZ, vem cá, EZ Vem cá, vem cá, vem cá Falta uma Aí, pô Bastante alma Foi legal E dali deve ter dado mais dano aqui, ó Só ela É sobre isso